A vida é cheia de riscos, individualidade, ilusão, enquanto tudo acontece, eu deito e rolo no chão, sou filho de uma estrela, quem sabe fui uma flor, seguindo para o meu futuro, deixo de lado tudo, faço parte desse todo, feito um cavaleiro zen, vou me transformar no sopro, eu estou vendo, não estou louco, quando a gente vê imagens, meu momento é só o momento, o melhor é soltar ao vento, conhecer sem se perder, e vocês que são dos cortes, não se preocupem demais, pois o que vale na vida é viver de tudo e mais.